O 3º Setembro Azul da ASOP, Associação do Surdo de Ouro Preto, aconteceu no último sábado. O evento teve palestras, reflexões e oficinas de Libras. O 3º Setembro Azul da ASOP, Associação do Surdo de Ouro Preto, aconteceu no auditório do IFMG em referência ao Dia Nacional do Surdo, que é comemorado nesta terça-feira, 26 de setembro. Durante o evento, foram promovidas atividades relacionadas a Libras, língua brasileira de sinais, e a comunidade surda, como debate sobre a realidade dos surdos na região, oferecimento de oficinas de Libras e apresentação de duas palestras.